Olá galera, amantes e curiosos da natureza Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Marlon e Natureza Quero dizer que eu estou muito feliz de trazer mais um vídeo para vocês Todo dia estou trazendo novos conteúdos, novos vídeos Afirmando, falando um pouquinho sobre os nossos animais E nosso planeta É o planeta Terra Mas antes de eu começar a falar sobre o nosso vídeo de hoje Que será... Não posso falar o nome Não posso falar o nome Só depois que eu dar a dica Deixe seu like, se inscreva aí Siga a gente no Instagram Vá lá na minha página no Facebook Lá estão trazendo diversas notícias Fotos e vídeos bem legais Que você aí que está me assistindo vai gostar de saber sobre essas notícias, tá? Eu sou Marlon Rodrigues e estou apresentando mais um vídeo para vocês Hoje o vídeo vai ser sobre as aves do paraíso É isso aí, aves do paraíso As aves do paraíso são membros da família Da família Passarinidae da ordem Passariniforme A maior das espécies são encontradas na Papoa Nova Guiné e na Austrália Oriental Vivem em florestas tropicais Por muitos anos as aves do paraíso foram consideradas parentes dos pássaros jardineiros Atualmente conhecidas como Corvidi É, quer dizer, falar o nome Corvidi É Corvidai Que no caso é a família de Graias e Corvos Só que essas aves não foram descobertas que elas não eram parentes dos corvos Nem das Graias Nem ao menos dos pássaros jardineiros O pássaro jardineiro é uma ave Que legal, muito interessante essa ave A maior das aves do paraíso São a grande ave do paraíso Que ela pode chegar até 170 quilos Gramas, na verdade Assim, as aves do paraíso são encantadoras Bonitas e até mesmo Dançarinas Isso porque elas são conhecidas no mundo todo como aves dançarinas Isso porque apenas os machos, tá? Os machos são dançarinas Tipo Isso nós chamamos de desmorfismo sexual Que é os machos são mais radiantes que as fêmeas Isso ocorre tanto no macho quanto na fêmea A fêmea tem uma cor diferente E o macho já tem mais aplumado Mais diferente para É mais radiante As fêmeas são um pouco atraentes, né? Isso é super comum nas aves do paraíso Os machos são Alguns machos são pretos Que nem a parótia A parótia, ela é preta E as fêmeas são marrons E aí, essas são as diferenças de cores A mais encantadora é A soberba ave do paraíso Soberba ave do paraíso Que é uma das mais encantadoras A maior é a grande ave do paraíso Agora, a mais encantadora é a soberba ave do paraíso Mais encantadora por quê? Porque ela tem cores bem plumadas, bem lindas E é bem bonita essa cor E agora, a mais dançarina Como eu disse Parótia servilata A mais dançarina Você sabia que a parótia servilata Antes dos machos dançarem Eles vêm fazer uma clareirinha Dentro da floresta tropical Eles vão achar um lugar sujo Cheio de folhas Ou então galhos Gravetos Aí eles vão lá Tiram aqueles gravetinhos Ali com tudo Deixam tudo bonitinho Esperam as fêmeas virem E aí eles vão fazer Uma dança Tipo com uma capa Assim E vai dançar E aí isso depende De um macho para a fêmea A mesma coisa que O Vamos dizer assim O galo da serra do fará Que eu fiz um vídeo lá Sobre as aves mais lindas Vou deixar um card aqui em cima Para você depois ver É a mesma coisa A fêmea escolhe o macho E se esse macho dançar direito Ela vai ficar com esse macho Agora Se o macho vacilar Perde a fêmea E aí A mais linda entre todas essas aves Do paraíso É a ave do paraíso de Avertra A ave do paraíso de Avertra Que é a mais linda Entre todas as aves do paraíso Ela pode ser pequena Mas ela tem uma cor radiante Linda Essa plumagem Amarela Meio escura Amarela Meio escura Aí tem esse negocinho aqui na cabeça Porque é para dar mais radiação Mais lindeza nela Então As aves do paraíso Como eu disse Elas vivem na Papua Nova Guiné Mas algumas são encontradas Na Austrália e Oriental também É claro que eu não citei Todas as aves do paraíso Mas tem muito mais aves do paraíso Tipo Um A ave do paraíso Que tem Um capuzinho Ela vai Ela dança Essa é uma diferença As aves do paraíso São chamadas de aves dançarinas São chamadas de Aves dançarinas Aí Tem uma corzinha Cada um tem a cor Diferente Das outras Deixe o like Se inscreva Me siga lá no Instagram E até a próxima Tchau 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 Tchau